Música Boa! Vai lá, cobre! Cobre, isso! Cuidado, cuidado, filho! Isso! Vamos lá, filhote, é isso aí, passa pro galitos, vai! Garra! Isso, gente, todo mundo junto, eu quero ver, eu quero ver! Mamãe, estamos perdendo de 6 a 0, não é divertido? Meu amor, é claro que é divertido! Ih, olha só o bom, é você sair, se divertir, fazer um esforço, é isso que conta! Vai lá, você tem que continuar se esforçando, vai, meu amor! Eu quero ver garra, hein? Olha só, todo mundo se divertindo! É o esforço que conta! É isso aí, vamos lá, gente, vamos lá! Vai ser gol, vai ser gol! Gol! Muito bom! O quê? O quê? O que é isso? Olha aqui, ô, seu juiz, tá dando cartão pro meu filho, por quê? Ele só tá aqui festejando, só isso! Ele tirou o colete e o regulamento diz que não pode! O regulamento? Tá me expulsando! Não acredito! Olha só, você é um juiz tão grande, mãe! Você é um abusado, tá legal? Pode ser, Paulo! O que deu, meu filho? Não vale! Ai, meus faracês, querido! Parabéns, olha só! Você é expulsado, mãe, tá legal? Mas tudo bem, a gente vai se divertir, tá? Vambora! Eu acho que podemos levantar, levantar um pouquinho, um pouquinho só, eu recomendaria, sabe? Doutor, eu não quero só levantar, eu quero aumentar. Bom, tá, tudo bem, eu, tá bem, depois nós falamos do volume com mais calma, Mas, por enquanto, agora, nós vamos programar a cirurgia e depois a avaliação. Eu faço na sala de, 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 de... Bom, a revisão eu faço na sala de avaliação. Eu preciso de uma revisão bem mais profunda. Para conhecer o médico, eu tenho que conhecê-lo melhor. O doutor não quer me conhecer. Não, não, eu, eu, eu... Não faz isso. Vou esperá-lo no sofá. Não faz isso! Ele não me olha assim, hein? A culpa é toda sua. Por ter me feito assim tão lindo. Quem mandou me dar esses cromossomos? Tempo fora! Esse não tem remédio. O doutor está atendendo? Tempo fora. Está atendendo, entendi. Ele está atendendo. Pare, pare, pare! Johnny Patchouli Martínez. Seu tomate é grossal. Séculos que não te vejo. Não me chame de Patchouli. Não vê que eu estou com clientes. Ah, e não sabem que você adora Patchouli. Mas isso é passado, Isabel. Não somos mais hippies. Ah, pode ser que não, mas eu sim. Aqui dentro eu continuo sendo. E como vai seu marido? Descansando. Que coisinha linda. Morreu há alguns anos. Ah! Olha, eu tenho um filho, Santiago. Ele é cirurgião plástico. Tive outro filho, mas morreu. Ah! Tenho duas netas. Sou muito feliz com minha família. Ah, que bom. Eu vou voltar para os meus clientes. Com licença, sim? Não se preocupe, mamãe. Da próxima vez que eu fizer um gol, não vou mastigar a camisa. Ai, é isso que me dá mais raiva. Porque você tirou a camisa porque estava feliz. Queria festejar. E aí vem o abusado do juiz e te dá um cartão? O que é? Os jogadores da primeira também recebem advertência por isso? É, também levam cartão. Mas eu acho que não está certo. Deveriam dar cartão para quem dá pontapé ou age com má intenção, mas não por festejar um gol. Então o próximo gol que eu fizer, vão tirar a camisa. Não, 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 não. Não, 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 Beto. Não pode tirar, não. Porque se você tirar, vai levar cartão e vai prejudicar o seu time. Ah, mas se você diz que... Olha, olha, o que eu disse é que essa regra é errada. Não deveria existir, mas já que existe. Temos que respeitá-la até que mude, tá? Então na próxima vez que você fizer um gol, festeje com alegria, grite, decambalhota. Mas não tira a camisa, tá? Bate aqui. Isso. E você, filhão, valeu, valeu por aquele gol lindo, filho. E mesmo tendo perdido o jogo, não importa. O esforço é o que importa. Oi, Jorge. Por que me fez perder a partida do Beto? Eu tive que deixar a Candy sozinha com os garotos. O que foi? Problemas no trabalho? Quando nos casamos, estava esperando o Beto, não é mesmo? É. Quando quisemos ter outro filho e você não engravidava. me pediu para ir a um médico. Isso. E ele pediu para você fazer um espermograma. O que foi? Cheguei agora do médico. Os resultados do exame deram que... que sou estéril. Meu amor. Não. Mas isso não é o mais grave. O pior é que eu sempre fui... sempre fui estéreo, Soledade. Eu não sou o pai do Beto. Queremos água. Queremos água. Queremos água. Eu tô com sede. Já para o chuveiro e depois tomam água. E olha só, tem os deveres de casa ainda. Não toquem em nada com essas mãozinhas sujas. Ai, para o chuveiro agora. Para o chuveiro não, mamãe. Mas como não? Acabaram de jogar futebol e o que eu digo sempre? Depois de jogar, tomar banho. Isso. Então, para o banheiro. Primeiro você, Beto. Mas eu quase não me sujei. Como é? Você já viu as suas meias? Estão horríveis. Vai para o chuveiro, vai. E a minha mãe não vai vir me buscar? Não. A sua mãe me ligou e disse que tinha umas coisas para fazer e por isso não podia vir. Mas depois eu te levo. Olha, vai para o banho. Ou quer que eu te dê banho? Não. As mulheres não dão banho nos homens. Ah, tem essa regra. Eu tinha esquecido. Olha, já para o banho os dois. Banheira! Que banheira que nada. De chuveiro e bem lavadinhos, tá? Eu quero os dois limpinhos. Como pôde fazer isso comigo? Jorge, mas eu não fiz nada. Eu não sabia. Eu juro para você, eu não sabia. E se pedimos uma segunda opinião? Quem sabe o exame que você fez? Eu não sei. Vai ver. Está errado. Acreditar que Beto era meu filho foi um grande erro. Eu te amava tanto. Jorge. Mas a senhora Munhoz insiste. Manda ela insistir com o marido dela, por favor. Eu não atendo o paciente, senhora marcada. Além do mais, eu já estou super atrasado. E aí, saiu já? Saiu. Obrigado. Por que tocou a sineta? Está reclamando da minha sineta? Está controlando as minhas badaladas, Hortência? Não, doutor. Mas eu aposto que quando morava na capital, não fazia essas coisas. Não, porque na capital, isso aqui está torto. Na capital, eu era diferente. Era um homem casado. Eu era ingênuo. Acreditava nas mulheres. E agora sabe o que eu sou? Médico? Além disso, eu sou um abandonado, Hortência. Não, não diga isso. É só um divorciado. Não, eu sou um abandonado. Não tenho vergonha que todo mundo saiba. Eu sou um abandonado. Me dá aqui. Bom, como uma mulher me abandonou, eu me consolo com outras. É a equação básica dessa vida. A mais B mais C é igual a... Abandonado? Não, mulheres. Mas é quase igual. Eu acho que dá no mesmo. Tá bom. Ah, e diz a tal senhora. Como você chama, Hortice? Munhoz. Munhoz. Diz a dona Munhoz que não atendo o paciente, senhora marcada. Por favor, sim? Muito bem, doutor abandonado. Obrigado. Tá, tá bom. Eu atendo. Alô? Oi, tio. Sou eu, Lúcia. Te liguei porque quero sair com as minhas amigas. Mas a vovó me disse pra te pedir primeiro. Não, não pode sair não, Lu. Por que não? Como assim? Por que não? Porque já combinamos que você só pode sair com as suas amigas no final de semana e não durante a semana. Tá, mas queremos ir ao cinema. Sinto muito, mas não pode ir. Desculpa. Tio, não tenho o que fazer. Ah, tá, tô. Pois trate de estudar, que é o que você precisa. Quem sabe assim consegue melhorar a sua média em matemática. Olha, eu preciso ir. Me desculpe. Seu tio não deixou, não é mesmo? Não. Eu disse. Ai, é um dinossauro. Dinossauro, não aumenta a minha amizade e também não me deixa sair com as minhas amigas. O meu pai era muito melhor que ele. Vovó, por que a Lúcia não tem pai nem mãe? Bom, porque você se lembra do seu tio Afonso e da sua tia Lupe? Um pouquinho. Mas então, Afonso era o meu outro filho, irmão do seu pai. Ele e a tia Lupe eram pais da Lucinha. Morreram em um acidente de carro. Lucinha tinha 11 anos e você era bem pequena. Foi por isso que nós viemos morar aqui para ficar com a Lúcia. Vovó, como é estar morto? Oi, Soledade. Eu só queria saber como você está e que de tarde você me pareceu mal. Está chorando? Amiga, eu te conheço muito bem e sei que está chorando. Quer que eu vá até aí? Tá, tá bom, tudo bem. Eu não vou hoje, mas amanhã eu vou e você me conta. Tá, tá, o Beto está bem, não se preocupe, está tudo bem. Um beijinho para você. Tchau. Quer? Por que está me olhando desse jeito? Estou vendo a sua aura. E Marte e Júpiter me dizem que tem uma sobrinha boba, boba, boba. Sabe quem é o sujeito do elevador? Ah, é um chato. É isso que ele é? Não, senhorita. É um famoso cirurgião plástico e quero falar sobre ele. Mas eu não. Eu não quero conversar sobre ele porque você sabe muito bem que eu odeio os cirurgiões plásticos. Ainda mais porque foi por isso que a minha irmã morreu. Ai, Verônica morreu porque não tinha dinheiro e foi operar com um que nem era médico, era um charlatão. A Verônica só queria ficar um pouco mais magra e acabou morrendo. Ai, me faz um favor. Não mete a sua irmã nessa história, tá legal? Esse rapaz pode te ajudar em... em todo o instituto. Será que você não está entendendo? Pode dar palestras sobre lifting, de rejuvenescimento de seios. Ai, eu não estou precisando rejuvenescer nada, tio. E eu não tenho nenhum instituto e nunca vou ter. E vê se tira essa ideia da cabeça, por favor. Essas salas vão ser alugadas. Tá bom, mas quem sabe você não muda de opinião. Não, não, tio. Se eu mudar de opinião, jamais será por uma coisa que tem a ver com beleza artificial. Ai, tá bom. Mas me diz uma coisa, o que tem de mais que uma pessoa que está com os peitos arrastando pelo chão queira colocá-los de volta no lugar? Eu acho que você deveria se aproximar dele e quem sabe... Mas eu queria... Não, não. Não, eu sugiro que... Não, que parte do não, você ainda não entendeu, tio. Não, compadre, os pratos são arrumados matematicamente como deve ser. As coisas sempre são... Me escuta, Saluca, olha, já que está falando sobre isso, olha só. Eu acho que o seu Manuel não é o que parece ser, compadre. É óbvio, compadre. Olha só, parece uma mariposa em flor. Eu acho que a única mulher que teve ele nos braços foi a mãe dele. Claro que não, compadre. E tem mais, sou capaz de apostar todas as gorjetas da noite. Que o seu Manuel tem uma namorada secreta. Se quiser perder a sua grana, pode apostar. Vem cá, vamos lá, vamos perguntar. Vamos perguntar a ele, mas deixa que eu pergunte. Eu tenho muita sutileza pra essas coisas. Peraí, devagar. Presta atenção. São Manuel, nós podemos roubar um minuto da sua atenção? Diga o que quer. Bom, eu e o meu amigo Antônio temos uma dúvida. É uma coisinha simples de nada. Eu queria fazer ao senhor duas perguntas. Mas claro. Bom, a primeira pergunta. Se o senhor tivesse uma garrafa de tequila e uma vitamina de banana, qual escolheria? A vitamina, é lógico. Agora vamos à segunda pergunta. Qual é o nome da sua primeira namorada? Adela. Era a minha mãe. Todos os filhos se apaixonam pela própria mãe quando não tem namorada. Agora sou eu que pergunto. O que é melhor, expulsá-los a pontapés agora mesmo ou expulsá-los a pontapés na hora de fechar? Vocês decidem. É melhor a gente se mandar, né? Eu também acho, compadre. É melhor nós sermos imóveis. Tchau, viu? Pra que ficar fazendo essas perguntas, homem? Candy, eu retorno em dez minutos. Hortência, não tá funcionando o ar-condicionado numa das salas de recuperação e não podemos deixar os pacientes sem ar-condicionado. Não se preocupe, doutor. Amanhã mesmo eu chamo o serviço técnico. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Doutor, doutor, estava justamente procurando o senhor. Eu? É. Não diga, pra quê? Ah, pra fazer um lifting. E, desculpe, ainda tem interesse no perdão da minha sobrinha? Ai, não. O que eu fiz? O que eu fiz? Não faltava ela. Mas o que é isso? Que absurdo. Tio Santiago. Tio Santiago, cadê você? Preciso da sua ajuda. Isso é um absurdo. Ai, atende. Por favor, atende. Desculpa, policial. Como não sabe nada do Santiago? Bom, não. Não disse para onde ia, senhora. Seu noivo saiu do consultório há duas horas e pra cá ele não veio. Hortência deve saber onde é que ele está. Hortência, é a Marisa. Escuta, sabe onde o Santiago está? Em que restaurante? E onde é que é? Onde é que fica? Ok, obrigada. Tchau. Acho melhor ele te convidar pra jantar. A cozinheira adoeceu e eu vou pedir a pizza. Não, não, não se preocupe. É que... Rosa, vamos comigo até lá? Vamos? Fui, gente. Vem, querida. Essa mulher não é para o meu filho. Santiago sabe disso e não faz nada. Nada! É, alô? Sim. Claro. Vou chamar. É sua neta Lúcia e tem um problema. Pode deixar, seu Manuel. Pode deixar que eu levo. Opa! Tá bom. Que valia, meu Deus. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que valia, meu Deus. Obrigada. Eu tenho uma notícia. Me ligaram da revista pra onde escrevo os meus horóscopos. Você lembra que na semana passada te pedi pra escrever um artigo? Bom, eu levei pra editora e eles adoraram. Olha só que bom. Se for aprovado pelo diretor, vai ter a sua coluna. Ai, não! E vou ter uma amiga famosa? Eu não acredito. Olha você aí, pro fogão, pro fogão, pro fogão, pro fogão. Ah, seu Manu. Tio, você nem me pediu permissão. Ah, e se tivesse pedido, você teria me dado? Claro que não. Então, por isso que eu não pedi. Vai ganhar muito dinheiro. E também vai aproveitar todo o estudo que você tem, né? Mas eu estudei literatura pra escrever um livro. Bom, mas o livro pode esperar. Não tem nenhum problema. Agora você se dedica à revista, tá bem? Não, Eduardo. É melhor eu nem dizer onde eu tô, porque você não ia acreditar, mano. Eu só te digo que eu tô a ponto de pagar o maior mico só pra levar uma tchuchuquinha pra cama. Você não sabe como ela é boa, mano. Tá. Amanhã eu te conto. Tchau. Tchau. Um tubarão quer atrapar, carnita buena. Um tubarão quer agarrar, como não, como não, carninha fresca. Me larga. Querem uma canção? Continuem tocando, meninos. Tóquio vai se desafinar, hein? Para com isso. Eu não vou sair daqui e não vou parar de torturar a sua clientela enquanto você não aceitar as minhas desculpas. Eu, Patrício, recebo você, Cândida, como mentimosas. Me solta! Me solta! Eu não quero mais nada de você. Não, Cândida. Eu nasci pra te fazer feliz. Cândida, não. Eu sou sábado. Eu não quero mais nada de você, Patrício. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Nunca mais. Querido, são do seu casamento com a minha irmã, não é? Pois é, mas eu acho que eu vou jogar fora. Você ainda pensa na Cândida? Às vezes. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti